Uma saída para quem está no ponto de desistir. Olá, tudo bem? Aqui é Leonardo Ota e esse é mais um podcast Iluminação Diária. Se você quiser aprender a lidar com problemas significativos do cotidiano através dos ensinamentos budistas, como apego, ansiedade, falta de foco, falta de disciplina e uma série de questões significativas do nosso dia a dia, é só ir aqui na descrição e participar, clicar no link para se inscrever no nosso curso gratuito 2.0 que vai de 2 a 8 de agosto de 2021. Lembrando que se você estiver ouvindo esse podcast após essa data, 8 do 8 de 2021, o curso já vai ter acabado. Então vamos lá. Uma saída para quem está no ponto de desistir. Esse foi um comentário que uma pessoa deixou em um post que eu compartilhei no Instagram, arroba seu rubidismo, onde falava das quatro nobres verdades. Às vezes você pode estar exatamente nesse ponto. O ponto de desistir, assim, olhando para a minha própria vida, é quando você meio que não vê saída. Eu acho legal que o podcast se criou um espaço onde eu posso conversar com você que está me ouvindo. Eu recebo muitas mensagens. Nossa, todo dia eu escuto, acho muito bom, me ajuda muito. Então, essa é uma conversa minha com você, assim, de um praticante budista que tem uma vida comum. Eu tenho filhos, tenho família, tenho trabalho, tenho problemas, erro, tenho defeitos, assim como todos os seres humanos. Então é muito legal trazer algumas coisas aqui para compartilhar do budismo com você. Então se você está nesse ponto de, poxa, sabe, eu desisti já, eu acho que não tem mais saída das coisas. E eu não estou nem falando aqui, entrando num assunto de suicídio ou de qualquer questão definitiva em que algumas pessoas chegam nesse ponto, né? Não é isso que eu quero falar aqui hoje. Se você estiver nesse ponto de estar pensando nisso, eu também recebo muitas mensagens sobre isso e também nem falo muito, não trago muito esse aspecto, até para não incentivar as pessoas, né? Então se você estiver nesse ponto, realmente você precisa, urgente, procurar um profissional da área da saúde, pode ser que você precise tomar remédios, fazer um tratamento. Então o budismo não pode te ajudar nesse ponto. O budismo é para quem está razoavelmente, de uma forma mais generalizada, comum, vamos dizer, não geral, mas comum em relação à ansiedade, a dificuldades para lidar com apego, falta de foco, todas essas questões que o dia a dia nos trazem. E o budismo também não tem soluções para isso. O budismo é um caminho espiritual. O que o budismo propõe é um despertar, é olhar e entender que esse nosso eu construído, quando eu falo eu sou o Leonardo, esse eu é uma construção, ele não é fixo, ele não é eterno, ele não é separado dos outros, mas a nossa ilusão é pensar que é. Isso é uma das nossas ilusões, a mais difícil de superar. Então o budismo vai, se puder se resumir, basicamente o budismo é um método que vai tirar a gente da margem, da ignorância, de não ver as coisas como elas são, de achar que estamos separados dos outros e vai nos levar para a margem da sabedoria, que mostra para a gente como nós estamos. Perdão, que mostra para a gente, quando a gente tem sabedoria, nós vamos ver as coisas como elas são, sem projetar os nossos valores, baseado em uma série de variáveis. Por exemplo, se a sua mente está bem, você vê as coisas de uma forma legal, você tem uma percepção boa, se a sua mente não está bem, você vê as coisas de uma forma ruim e isso influencia no seu dia a dia. Então se você não cuida, não doma a sua mente, você vai ser carregado e levado para lá e para cá em relação às suas percepções de mundo. Então o mundo vai ser bom ou ruim, baseado em como está a sua mente. Se você não cuida da sua mente, se a sua mente estiver sempre ruim, você vai ver o mundo sempre de uma forma negativa. Então, às vezes nós estamos nesse ponto de desistir das coisas, a gente quer ficar só deitado, a gente quer ficar parado, não quer fazer nada, sabe? Desiste assim, poxa, não, eu não vou nem me esforçar muito mais, sabe? Às vezes a gente passa por esse ponto. E o que nós podemos fazer em relação a isso? Uma vez o meu mestre, o monge Gensho, ele falou uma coisa muito interessante, eu quero compartilhar com você. Ele comentou que às vezes nós estamos muito estressados, às vezes a gente até procura o budismo, a gente quer fazer alguma coisa e tudo mais, mas a gente está estressado, ansioso e a gente não percebe que nós estamos cansados mental e fisicamente. A gente não está dormindo direito, a gente não está comendo direito. Então, pensa, se nós não estamos fazendo o básico direito, ter um sono reparador, se alimentar com elementos em relação à alimentação, vitaminas, proteínas, uma série de coisas que são importantes para a manutenção do nosso corpo, como que a gente pode esperar que a nossa mente funcione direito, nosso cérebro funcione direito, nosso corpo funcione direito? Então, vamos voltar para as bases, para as coisas essenciais? Às vezes a gente, nossa, mas minha relação não está indo bem, eu não estou indo bem comigo mesmo, o que eu faço? A minha mente está assim, vamos lá na base. Você está dormindo bem? Você está dormindo tempo suficiente? Você está em detrimento dessas coisas básicas, fazendo outras coisas que você acha importante, mas isso está atrapalhando toda a sua vida? Por exemplo, às vezes você quer estudar, trabalhar ou fazer alguma coisa além do que você deveria, porque você quer conquistar algo, você quer chegar em algum lugar, quer concluir uma meta, um objetivo, só que isso está atrapalhando a sua vida inteira. Então, nós precisamos fazer um exame interno para observar se as atividades que nós estamos fazendo realmente são essenciais, daquele jeito que a gente está fazendo. Por exemplo, eu até comentei no podcast aqui, eu passei por uma semana com muitas dores aqui nessa região, abaixo do pescoço, na linha dos ombros aqui, e nossa, eu fui fazer um movimento e machucou, aí eu fui perceber, eu fui olhar, falei, nossa, mas eu nunca senti essas dores, nunca senti essas coisas, por que eu estou assim? Aí eu fui perceber que era ansiedade, aí está fora do normal. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso descansar um pouco mais, cuidar um pouco mais, aí foi, na verdade, uma série de coisas. Foi um pouco de ansiedade de um determinado tema da minha vida que eu precisava resolver e olhar mais e cuidar. Foi em relação à minha postura, em relação ao trabalho, eu passo horas e horas e horas sentado, então eu precisei comprar algumas coisas, trocar a cadeira, é comprar como se fosse uma prancheta que fique inclinado, porque eu escrevo muito à mão. Nesse último mês de estudo, eu escrevi mais de 200 páginas. Eu assisto um curso, e aí eu estou naquela aula, aí a pessoa fala uma coisa, eu vou lá, crio um bullet, uma bolinha, e escrevo o que eu entendi daquilo ali, ou o que eu achei que foi relevante. Aí depois ele fala mais um pouquinho, aí eu anoto. Então, eu estudo muito escrevendo. Então, em um mês, eu escrevi aproximadamente 200 páginas à mão, assim, eu estou fazendo um curso bem longo, e que exige tempo também, e prática. Então, não é uma coisa que eu sento e assisto em dois, três dias, 20 aulas. Eu não estudo assim, porque eu não vou aprender nada. Aí eu aprendo um pouquinho, e vou praticar no sobre budismo. Aí escrevo um texto, e aí vou tentando aplicar. Então, eu fui percebendo que esse conjunto de coisas estava machucando o meu corpo. Eu nunca tinha sentido isso. E eu trabalho sentado mais de... Eu comecei em 2006, 2008, assim, a realmente trabalhar com internet e como designer gráfico. Então, faz muitos e muitos anos que eu trabalho com isso. E aí fui percebendo essas coisas, né? Então, o que eu observei? Não estava dormindo direito, até estava me alimento bem, mas não estava dormindo direito, estava com uma má postura. E eu, ao invés de... Porque aí, quando a gente acontece esses problemas, a gente já acha que é, por exemplo, ah, é porque eu estou muito apegado, porque a minha... Não, talvez nós não estamos dando atenção devida para o que o nosso corpo está falando. O básico do básico, que é dormir bem, se alimentar bem, se mexer um pouco, fazer uma caminhada, fazer um alongamento, coisas básicas, básicas. E eu não estava atendendo o meu corpo, eu não estava fazendo o que era necessário, eu não estava me ouvindo. Aí eu comecei. Então, tá, eu vou melhorar a minha postura no trabalho, em relação à ergonomia, né? A forma como eu sento, como é que estão os meus ombros, como é que está o meu... O meu braço está na altura certa, os pés, como é que está. Aí eu fui lá e... Comprei uma cadeira nova para melhorar isso, com vários ajustes, né? Confortável, porque eu passo muitas horas, então eu preciso ter os meus equipamentos de trabalho, razoavelmente bons equipamentos. E aí, comprei essa prancheta, ela é bem grande, então ela fica bem inclinada, ou seja, eu já não preciso ficar inclinado para frente, para poder escrever. Coloquei os monitores que eu trabalho na altura dos meus olhos, e aí fui ajustando, né? Fui fazendo esses pequenos ajustes, e melhorou, sarou, sarou e eu não senti mais. Eu, de vez em quando, eu sinto um pequeno desconforto, mas aí eu me levanto, eu vou ler um pouco, eu me dei de presente um Kindle, eu gosto muito de ler, gosto muito de toda hora estar comprando livros, e lendo, e vendo assuntos diferentes, e tudo isso para enriquecer o sobrebudismo, o podcast, todo esse trabalho que eu faço. E aí eu vou dar uma lida, pego o Kindle, aí aqui em casa tem rede, eu sento numa rede, é uma maravilha, aí vou ler um pouco. Então, comecei a ouvir o meu corpo, talvez nós estamos desistindo de alguma coisa, ou cansados, porque realmente o nosso corpo, a nossa mente está extremamente cansado. Às vezes a gente não está ouvindo, nosso corpo está precisando de sono, e a gente não dá sono para o nosso corpo. Como que a gente acha que a nossa mente vai funcionar direito? Aí você perde o sono, você fica mais ansioso, aí você come porcaria, aí seu corpo está fraco, sua mente não está bem cuidada. Então, tudo que eu já acabei de compartilhar aqui com você. Então, precisamos olhar para todas essas coisas. Talvez nesse momento não seja nem do budismo ou de qualquer outra coisa que nós estamos precisando. É só descanso, ouvir o seu corpo, se ouvir mais, e fazer coisas necessárias. Então, quando eu estou trabalhando agora, o que eu faço? Sentir um pequeno desconforto, sentir que estou tenso, eu levanto, vou beber uma água, vou ler um pouquinho, brinco com a brisa, fico com a brisa um pouquinho com a minha filha, e depois volto. Então, talvez não seja nem do budismo ou de qualquer outra coisa que você precisa, só precisa descansar. Então, testa isso primeiro. Primeira coisa, está tensa, não consegue, às vezes, se concentrar, ou qualquer problema que esteja acontecendo, dá uma olhadinha para o seu corpo. Se você está se alimentando bem, se você está dormindo bem, começa por aí, principalmente pelo sono. Uma mente que não dorme direito, que está o tempo inteiro ligada, dorme pouco, que realmente não descansa bem, com certeza vai ter mais ansiedade, mais estresse. Então, a saída é, na verdade, um teste. Você precisa observar e testar. Então, olha para o seu corpo, olha para a sua mente, vê o que você está precisando. É um desafio que eu te faço. Então, comece a meditar, que é a base do budismo. Comece a praticar meditação. E aí, isso vai te trazer uma série de benefícios, uma série de coisas. E com o tempo, você vai se aprofundando. Não necessariamente você precisa virar budista, se você não quiser. Se você quiser, você vai se aprofundando, vai atrás de alguma coisa que você considera que é uma comunidade budista, que você considera que você gosta, que fala as coisas que você também acredita, que compactuem com as suas visões de mundo. Isso vai poder te ajudar muito, muito. Então, começa do básico, depois vai para a meditação e depois vai para a questão do aprofundamento, vai aos pouquinhos. isso leva anos, às vezes, para nós, talvez, termos uma grande, grande mudança. Na verdade, na minha experiência, o que eu percebo que nos traz uma grande mudança é o conjunto de todos os anos que a gente pratica. Por exemplo, eu pratico budismo há 10 anos. Então, eu percebo que o conjunto desses 10 anos, tentando observar, aplicar os ensinamentos, olhar de uma forma mais elevada as coisas, buscar isso, claro que eu erro, tenho defeitos, eu sempre falei aqui, sempre vou falar, sou um ser humano, eu tenho orgulho, eu tenho apego, eu tenho inveja, eu tenho ciúmes, eu tenho raiva, eu sinto tudo isso. Mas, a prática me ajuda a não ser dominado por essas coisas, a sair rápido dessas coisas negativas. Então, esse é o desafio que eu te dou. Primeira coisa, o desafio, resumindo, para a gente terminar, ouve seu corpo, vê se você não está precisando de um pouco de descanso, dormir um pouco mais, e não ficar no celular antes de dormir, descansar, chega a 10 horas da noite, se for possível, dorme, vai dormir, vai descansar, e veja como é que no dia seguinte você vai estar com mais gás, mais vontade de fazer as coisas, e aí talvez você não desista tão facilmente de algum desafio que você esteja passando no momento. Então, um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.